Boa noite, que tal? Está começando mais um episódio do Maticast com o apoio da Florestal Alimentos e Esportes da Sorte e hoje o Maticast está sensacional porque eu vou falar vou bater um papo com o Karch vocalista de uma das maiores bandas de rock do Brasil, quiçá da América quiçá do mundo sei lá, já está aumentando, mas tudo bem o cara é fera mesmo, é da banda nenhum de nós, bom, já dei o spoiler ele é cantor ele é compositor mas não só isso, ele é escritor ilustrador, palestrante e colorado fanático bom, já falei tudo, né meu amigo Tedi Corrê, mas que barba e aí, Guri, como é que está? Toma chimarrão é da onde que tu é, nasceu aonde nascido e criado em Porto Alegre nasceu um garoto de Porto Alegre no centro ainda Guri de Porto Alegre mas olha que prazer em receber banda nenhum de nós faz parte da vida, Che tem muita gente é ou não é, Che? tu que está aí assistindo a banda nenhum de nós faz parte da tua vida já te embalou nos teus momentos lá importantes de adolescência porque não estou falando porque são trinta e sete anos é, esse ano trinta e sete trinta e sete não dei não dei não dei não dei idade dele vai pensar ele tem trinta e sete não, não trinta e sete de banda olha só com a mesma formação a gente começou como um trio tinha tem, né porque a gente o trio que começou continua então é a mesma formação desde o início não é porque depois agregamos mais dois integrantes mas é o começou eu, Carlos e o Sadi o Carlos é que era da banda nenhum de nós não, da banda Engenheiros o Carlos foi o Carlos formou Engenheiros do Havaí o Carlos é um formador de banda então formador ele formou Engenheiros do Havaí junto com o Humberto Humberto Maltz o Piz ele era o Maltz que era o Maltz era o o Carlos Maltz Batera o Piz que era o baixista o Guedes o Guedes eu acho que ele chamava o Guedes que era o o Gato Guedes é não sei se eles chamavam o Carlos de Steins porque ele era é Carlos Stein eu acompanhei eu fui nos primeiros ensaios do Engenheiros a gente é muito amigo de infância e eu fui aí vi a formação vi os primeiros shows são praticamente contemporâneos claro foram juntos eles tem quantos anos juntos os engenheiros? um ano antes dois eu acho que talvez é uns dois anos antes caramba e o os shows foram na arquitetura porque era o Humberto e o Maltz também eram da arquitetura assim como o Carlos espera mas engenheiros do Havaí eles eram da arquitetura os arquitetos do Havaí mas foi interessante porque o o Carlos ficou dois shows depois não quis continuar tem os motivos dele lá mas é claro que quando ele saiu e a banda estourou depois de um tempo os colegas o pessoal que conhecia dizia assim tá mas que bárbaro que burrada que o cara fez né claro e daí quando de repente começaram a ouvir uma música chamada Camila estourando tocando o Brasil inteiro quando eles se deram conta que era o mesmo cara eles falaram mas que bárbaro o cara vai lá faz uma banda estoura sai da banda vai pra outra a banda e a banda também estoura e talvez sejam as bandas mais conhecidas da cena gaúcha daquela época tem muita história pra contar agora assim vamos devagar eu quero saber na adolescência como é que tu era na tua adolescência tu era já tu era já roqueiro tu queria ser astro de rock o que é que tu queria ser fala pra nós aí eu fiz engenharia então tu que era pra ser um engenheiro eu estudei engenharia civil eu entrei pra faculdade com 16 anos mas eu já tinha uma banda assim que eu eu e o Carlos a gente tocava nos finais de semana então era mais uma coisa que a gente hoje poderia chamar de rock rural e é legal a gente falar porque a maior influência era Almôndegas e poxa era os primeiros dias que os Almôndegas eram a nossa bíblia agora completando 50 anos da existência do Almôndegas fazendo show com Araújo e Viana aqui em Porto Alegre exatamente eu vou lhe levar um desfibrilador daqueles né porque eu nunca tinha visto Almôndegas vi Cleiton e Kledir né tive a honra de tocar com eles também a gente fez show juntos tinha um show maravilhoso eu fui no show baita show então imagina ali no primeiro show desse a gente já vai né assim mas só pra não deixar passar o primeiro show que a gente fez nenhum de nós e Cleiton e Kledir foi em Belo Horizonte no Palácio das Artes e o guri eu não podia olhar pro lado porque eu me emocionava demais e se eu olhasse e visse que eu tava cantando com eles o cara me engasgava a voz eu vi essa tua emoção no Teatro São Pedro e era verdadeiro tudo aquilo que tu falava lá aquilo ali batia em mim assim eu tava ali parece que eu tava no palco vivendo aquele momento ali foi sensacional e Almôndegas então foi uma referência pra ti o rock rural foi muito 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 aqueles solinhos do Zé Flávio sim o disco Circo de Marionetes que foi o último disco do Zalmôndegas era aquele disco assim ó que eu tirei todas as músicas no violão pra cantar nas rodinhas assim pra agradar a galera aí cantava androginismo que também já era uma música à frente do seu tempo como se diz né aí tinha mantra tinha um monte de música ali que era sensacional e quando a gente começou a tocar a gente se inspirava nisso entendeu eu e o Carlos tinha uma banda que depois teve o irmão dele e mais um amigo que era o Quarteto Gererê que esquece o nome não vai entrar nos detalhes ruim que dói mas a gente parece a música do do que o Canto Livre gravou do Ney Lisboa e dá barato sim e dá barato sim dá barato sim dá barato sim faz bem é bom pros vinhos e dá barato sim chimarrão crioulo lê lê liga como que chimarrão crioulo melhor com muito gerê do que muito gerê então era daí mesmo e o melhor porque a gente foi numa rádio porque era continental cara quando a gente chegou lá pra largar um material e tal não sei o que tava lá o Nelson Clare de Castro grande Nelson e a gente falou a gente é do Quarteto Gericard ele caiu numa gargalhada é sério que esse é o nome da banda nós estamos falando do tempo do Júlio First e o Anelli lá na Continental na Continental ali né Pedro Amaro ali em cima lá cara a gente era muito influenciado por isso então quando a gente foi mas naquela época o que que tinha lá depois veio o Saracu Saracu depois veio o Replicante aí no rock na cena do rock TNT Defala Garotos é mas pra gente aqui nessa onda assim foi o Almôndegas aí Saracura a gente ia onde o Saracura fizer show a gente ia pra assistir também e depois veio essa geração que tinham engenheiros que tinham Defala que tinham TNT Garotos da Rua que foi uma geração que começou a abrir caminho assim 85 é eu acho que antes até porque o nosso o primeiro show foi em 86 então eu acho que essa galera já vinha fazendo show desde 83 84 e aí a gente a gente fala o pessoal fala também que eu tava fechando a porta do rock brasileiro dos anos 80 pra não entrar mais ninguém e aí a gente meteu o pezinho assim antes de fechar com a Camila aí a Camila estourou primeira música é tua autoria minha do Carlos e do Sadia e depois aí veio o Astronauta de Marmos sobre o Tempo o rock o Astronauta é a versão é a versão como é que é isso agora tu vai lá pega a música faz uma não é tradução não é a versão é um o que é a versão é a versão é quando tu pega não tem nada a ver com a letra original é a tradução é quando tu pega e traduz o que tá dizendo na letra original a versão tu cria alguma outra só usa a melodia e vai embora é viagem foi o que a gente fez e foi uma uma coisa que o nosso produtor pediu quando a gente tava tocando no estúdio assim e tal e ele conhece essa música faz uma versão e tal e a gente acabou fazendo mas era assim era pra ser do tempo do vinil era a segunda do lado B pra não rodar mesmo é que não era pra rodar imagina uma versão com as letras malucas e tal e além de tudo atrasou o disco porque a gente tinha que pedir autorização aí faz uma gravação no tempo da fita cassete manda pra Inglaterra faz uma outra pega o que a gente escreveu em português passa de novo pro inglês manda pro homem lá aprovar e ele pessoalmente aprovou e tal aí voltou pra cá aí a gente atrasou um pouco até o disco mas cumpriu todo o processo de autorização não sai gravando a moda louca dá um pedacinho a capela do do astronauta a lua inteira agora é um manto agora é um manto negro era porque o cara dependendo do lugar que eles estavam habitando a lua ficava escura não via a lua tu via só o lado escuro da lua o fim das vozes no meu rádio é que quando ele tava nesse período que a lua tava invisível ou seja que ele tava no lado escuro é porque ele tava exatamente a nave tava entre a lua tava entre ele e a terra então as ondas de rádio não chegavam era o fim das vozes era uma rotina dele assim que ele ia contando chamou fogo sagrado esses dias o Carlão tava lendo Carlos e esses dias eu encontrei num sebo eu sou rato de sebo vou lá achei o tal do livro nunca achei mas daí o sucesso foi tão grande com essa música principalmente que pintou até um tipo de invejazinha de outras bandas Renato Russo parece que falou que é cor eu tô sabendo as coisas porque aqui aqui né aqui ó Silvia Helena cuida ali dos botãozinhos ali na outra sala e ela se liga sabe o que ela faz ela pesquisa o camarada que vem aqui ela vai lá nos podcasts nas conversas vai ler tua história pega as fofoca ela adora adora ela vai na fama vai na contigo pega tudo que tem a revista caras vai na caras vai na contigo e depois me manda diz ó fala lá que o Renato Russo andou tendo falando lá como é que foi essa história tem isso? foi naquele ano que foi 89 foi o ano que essa música foi a mais tocada do Brasil inteiro a gente tava competindo com aquela bem que se quis da Marisa Monte era a que mais tocava mas a gente acabou segundo a o Crowley lá do hospital era a gente que tocou mais e aí a gente virou saco de pancada né cara porque porque era versão é porque era autoral é e aí todo mundo caindo de pau esqueciam que a gente tinha feito a Camila que era uma música que tinha feito sucesso absurdo um ano antes que não era uma versão que era uma música autoral autoral e ainda com uma temática super importante digamos assim né falando de uma relação abusiva e tal essa galera meio que passou uma borracha nisso pra achar que ah o Nenhum de Nós e foi o que o Renato meio que falou ah tem banda que acha que rock and roll é gravar uma versão do David Bow e nada mais não sei o que e mas eu sempre foi continuo sendo muito fã do Renato e na época o advogado do Nenhum de Nós era o mesmo advogado da Legião Urbana e eu liguei pra ele até era um português o Antônio Coelho Ribeiro que continua até hoje entre nós só que morando em Portugal e eu falei pô Coelho que pena cara eu sou fã do Renato e ele falou isso e tal ele mas não queres falar com ele eu falei não vou ligar se ele falou mal não não espera um pouquinho aí deu uns minutinhos e ele ligou de novo anota o telefone do Renato ele está esperando uma ligação em português de Portugal ah tá não por isso que eu estou deixa eu eu vou quem está deixa eu chamar a gente continua essa conversa o Licurgo que o Licurgo está louco para mim tirar um retrato teu aqui e agora eu queria saber tira o retrato tu está entendendo o que ele está falando não está entendendo ele está falando em português de Portugal entendeu tu não sabe nada Licurgo tá presta atenção tira o retrato primeiro tá tirou beleza some agora que eu vou continuar a história me fala aí fala em português conseguiu o telefone do Renato fala em português esquece não quer dizer não isso é Catarina aí o Coelho Ribeiro disse liga pra ele que ele está esperando o teu telefone aí liguei foi legal porque quando bateu o telefone que ele que eu disse alô ele já falou ui falei merda né e eu falei pô Renato não aí eu falei que era muito fã dele e tal e foi muito legal porque a gente ficou assim tipo meia hora no telefone ele deu vários toques conselhos e coisas assim de quem já estava na estrada há mais tempo e tal e ele falou cara não liga é que é normal tá todo mundo com inveja do sucesso de vocês inclusive nós eu falei como cara pô vocês titãs e ele falou é mas é coisa assim só de quem tá mas diz que pegaram no pé até porque tinha um erro de português na letra é mas a famosa licença poética pra gente fazer dentro da da melodia que a gente queria fazer não dava pra fazer sempre estar lá e vê-lo voltar né e ficar esquisito lá sempre estar lá e ver ele voltar ah ver ele ver ele aí os caras tá errado aí dizer pô os caras tão burros não sei o que não é licença poética que bárbaro e hoje tu vê assim é uma coisa coloquial de querer usar né tu pega por exemplo sei lá o Emicida que é um cara sensacional ele é um cara super culto mas quando ele vai fazer as rimas a música ele usa uma linguagem da rua uma linguagem que ele domina e que tá pouco se ligando na gramática né é mais a força do discurso sim agora agora esse diminutivo assim pedacinho agora é tudo pedacinho é tudo pra rimar ficou mais fácil coraçãozinho coraçãozinho é tudozinho não tem mais aí acabou pra rimar mas aí de vez em quando quando eu vou fazer uns ajustes uma vez que outra eu faço uma paródia com a letra não sei se você já percebesse do canto alegretense então de vez em quando eu tenho que dar umas apertadas também tenho que tirar umas nossa nossa onde fico alegrete ai se eu te pego nas quebradas doendo dou uma mistura vira um mash up que eles chamam exatamente eu faço esse negócio que tu falou então o Renato pediu desculpa praticamente vamos dizer assim mais ou menos eu vou falar dele aqui porque ele não pode se desculpar também é é que é um cara que mostrou com si a generosidade a gente pulou porque o sucesso primeiro do nenhum foi a Camila vou falar da Camila primeiro quem é a Camila onde você está onde você está onde você está a Camila a Camila não ela existe espera um pouquinho é muito importante pra dar o corte agora ele vai dar o corte agora qual é o a Camila não existe a Camila existe a Camila existe fala só que a pessoa que foi a inspiração pra música foi uma pessoa que passou por uma relação abusiva que criou um trauma por isso que tem a vergonha de espelho naquelas marcas os olhos insanos que passavam de a me vigiar eu não sabia mas eu sou o Licurgo tu também né então tu dá licença aqui você me dá um assunto particular tu sabe que eu não eu não tinha me dado conta quando eu vejo tu ouvindo Camila e chorando eu fico pensando que tu está para eu só estou falando aí tu eu fico pensando que ele está emocionado pela melodia isso aí é inteligente mais do que eu porque eu não tinha me dado conta ele chora por causa da letra então eu choro eu achei que era por causa da melodia o Licurgo ele é muita empatia dele empatia empatia ele é muito a gente percebe a gente olha para o Licurgo às vezes não dá nada mas aí é uma questão de chegar perto e ver que aí mesmo que não vale nada não mas o Licurgo ele tem essa empatia porque ele por exemplo a música começa ali que depois da última noite de festa chorando esperando amanhecer a menina isso a gente que é que é nos bailes reunião dançante os casais brigavam às vezes os casais brigavam e era muito comum a menina sair de lá humilhada porque o namorado falou alguma coisa ou fez alguma coisa criou um constrangimento humilhou a menina e tal e esses primeiros versos tem muita inspiração nisso então a Camila ela não sabe que essa música foi feita para ela e ela se chama Camila? não por isso que ela não sabe não mas é que também se eu botasse o nome certo dela talvez eu sou quer falar o nome dela agora não claro que não aí sim aí tu me dá um furo daqueles como se diz os jornalistas tu vai dar um furo aqui agora posso até dizer como corte o Teddy vai dar um furo agora para nós na questão jornalística tu é jornalista formado também? não não porque tu é tudo tu é engenheiro tu é não sei o que lá mas então é o seguinte a Camila não é a Camila é outro nome começa com que letra? cara não conseguiu ver o cara totalmente escolheram Camila por acaso não não foi por acaso mas depois conto mas é que pergunto por que que tu fala por que que não falaram para a guria? é para eu perguntar isso? não eu estou comentando por que que é o por que que pergunto mas por que vocês não falaram para a guria? então boa essa pergunta cara muito boa tem na minha cabeça é que imagina essa menina passou por um trauma que era uma coisa que fazia mal a ela recordar das coisas que ela tinha passado a música tocou absurdamente ela não ia poder mais ouvir rádio ia andar na rua e ouvir a música saber que era para ela que ela ia revisitar aquele sentimento aquela experiência aquela vivência ruim então não podia falar e depois o tempo passou essa história existiu existiu e essa letra é tua do Carlos e do Sadio e uma coisa interessante sobre essa música é que ela passou a ser uma música usada em campanha de conscientização de combate à violência contra a mulher e tal e no Brasil inteiro mas só para eu entender vocês participaram vocês viram essa história vocês conheceram essa pessoa conheciam ou foi uma história que vocês leram no jornal não a gente conhecia e ficou sabendo e aí eu cheguei no ensaio e falei ah lembra daquela pessoa e tal aí contei narrei a história e a gente falou pô vamos fazer uma música sobre isso a última coisa que tu vai querer quando tu pensa em fazer uma música falando dessas coisas é sucesso a gente vai propor para alguém eu tenho que fazer uma música falando de violência contra a mulher o que Camila pode falar ou também não a história é muito boa porque a gente estava ensaiando compondo a música e ela existia sem refrão ela era uma música imagina a Camila sem o nome era a música que a gente tocava e ficava tá faltando alguma coisa e tal e um dia a gente chegou no nosso estúdio de ensaio que pertencia ao Walter ali na Cidade Baixa e quando chovia ele botava jornal no piso para não estragar o carpete e naquele dia choveu imagina efeito borboleta se não tivesse chovido talvez não tivesse a música que louco isso e aí choveu e eu estou lá com os gurias a gente está trabalhando eu olho para o chão e naquela já está faltando alguma coisa está faltando alguma coisa eu olhei tinha um anúncio no jornal de um filme que estava passando um filme argentino que se chama se chama Camila eu olhei e fui direto Camila a tal da inspiração que louco a gente trabalhou muito em cima da música nas três para chegar em alguma coisa e tal daí quando saiu esse negócio quem sabe é só isso então é como se fosse um grito de guerra e tal foi e valeu mas é interessante que é na primeira pessoa a música porque é um recurso digamos assim que a gente usava e uma coisa que a gente admira muito é o trabalho do Chico Buarque ele em várias canções ele cantou na primeira pessoa mesmo que a primeira pessoa fosse uma mulher pois é ele cantando como é que chama isso é o lírico o lírico o erro lírico é o lírico tu vê né o Chico Buarque tem disso mas que bacana que baita história sucesso total absoluto e tal encher os bolsos de dinheiro mas olha então aí começava a fazer show a doidade depois veio os astronautas de mármore aí a vida inteira 37 anos fazendo show direto só paramos na pandemia foi o ápice o número de shows por mês foi em 89 que a gente em 11 meses o dezembro a gente resolveu parar a gente ficou meio esgotado a gente fez 140 shows em 11 meses e aí era um outro tempo não tinha o show business não era tão desenvolvida a parte de som de palco de luz de tudo era uma coisa assim que era um pouco mais complicado tu conseguir cumprir uma agenda em uma cidade depois pra outra não sei o que e tal e aí a gente quando chegou em final de novembro a gente disse cara vamos parar dezembro senão nós não vamos aguentar mas aí já tinha o segundo disco não veio o cardume é isso? não o segundo disco é o que tem o astronauta o primeiro tem Camila que é só nenhum de nós o segundo é o cardume que tem o astronauta daí a gente quando voltou tava tocando Camila já tava estourando exatamente mas aí já embalou na outra exatamente colou uma na outra te lembra do globo de ouro aquele programa que tinha a gente fez 14 globo de ouro seguido assim porque começou com a Camila a gente fez 10 com o Camila os outros 4 com o Camila e 10 com o astronauta porque foi uma coisa atrás em cima da outra meu Deus que sucesso coisa boa voltando ao astronauta que eu gosto de falar do astronauta falo da Camila do astronauta gosto de falar na ordem sim na ordem que vem pra cabeça tem uma história bacana do astronauta de Maro que salvou a vida de uma pessoa como é que é essa história eu fiquei sabendo isso aconteceu mesmo foi em São Miguel do Oeste Santa Catarina a gente faz show em casa noturna show em teatro em lugares onde os horários variam muito mas quando é casa noturna dependendo casa noturna de danceteria essas coisas não daquelas de não casa noturna de respeito ah tá o Lico já ficou ali vou pegar o ingresso pra esquivar então mas quando a gente faz é tarde esse show não termina é tarde e a ascensão era num cinema foi um lugar famoso que virou uma casa noturna São Miguel do Oeste e a gente terminou o show era assim quase 4 da manhã e fui lá o pessoal pra tirar foto pedi um autógrafo e tal e a gente recebeu e tal e aí chegou um cara parou do lado e falou mano queria te contar uma coisa essa música astronauta de Maro salvou a minha vida aí quando ele falou isso eu tá então só o seguinte fica aqui senta toma uma água deixa a gente atender todo mundo que eu quero ouvir a tua história e aí tá a gente atendeu todo mundo e fui sentar e perguntar como é que foi essa história o cara assim pra dar uma história um pouco mais longa mas o cara era um cara que ele vinha da zona rural uma família pobre que tava se sacrificando pra botar ele na universidade lá ele começou na universidade e se envolveu com mais companhias com bebida droga e não sei o que foi bom ter falado vem pra cá sempre a ti as mais companhias se envolveu com mais companhias presta atenção o que ele tá falando fala então ele se envolveu com mais companhias com drogas e tal e ele ele entrou numa espécie de depressão assim né porque ele achou que ele tava traindo a confiança dos pais não sei o que e ele pensou em botar fim a vida dele viu uma opção Deus livre vem falar isso corta o sapato corta o sapato e aí o cara tava desesperado o cara tava desesperado daí ele pegou e se decidiu botar fim a vida dele morava num prédio onde era prédio estudante então apartamentos próximos um pequeno perto do outro isso era um sábado de noite e quando ele já tava escrevendo uma carta de despedida e tal o vizinho tava se preparando pra sair o vizinho tava numa outra vibe e o vizinho foi lá e botou aquela coisa vou botar uma música pra me preparar pra sair e ele foi lá e botou o astronauta de barbio alto pra caramba nos sons e cantando junto e tal e aí o cara que tá contando a história ele disse que ele já tinha ouvido aquela música muitas vezes mas que naquele momento fez muito sentido pra ele o refrão da música tu vê com o erro de português de tudo que era o sempre estar lá e ver ele voltar não era mais o mesmo mas estava em seu lugar e isso pra ele fez um sentido que ele pensou não eu posso não ser o mesmo mas eu tenho que estar no meu lugar não posso abandonar as coisas não posso abandonar a minha família e ele desistiu que fantástico e ele contou essa história isso já tem 20 anos 20 anos tinha que achar esse louco de novo pois é mas tem isso a música assim como tu tá dizendo que tu viu a palavra o nome de um filme no jornal que se chamava Camila e aí colocou o nome de Camila na música assim como agora essa experiência do astronauta faz com que um camarada que tá numa fase de depressão que bacana tem tanta história eu estava falando em astronauta o astronauta também teve um outro perrengue com o seu Jorge essa história eu já vi tu falando essa história é famosa que o seu Jorge usou a música não sei o que lá conta como é que foi isso aí ele gravou a música por uma trilha de um filme americano chamado A Vida Aquática que é um filme que até fez bastante sucesso e essa trilha foi uma das mais vendidas quando saiu e ele gravou a música mas ele não botou no disco ali nos créditos de que ele estava cantando a nossa versão e ele botou o nome do David Bowie não ele fez um negócio talvez tenha sido mal orientado até porque assim ele estava cantando não o Starman que é a música do Bowie pra ele cantar o Starman ele tinha que estar cantando em inglês ele estava cantando em português em português aquela música é uma versão que se chama Astronauta de Marmar mas o que ele fez? ele botou na trilha do disco depois no disco dele ele botou que aquela ali era o Starman entendeu? ele estava cantando uma coisa mas botou o nome de outra e aí eu nunca recolhi nunca ganhei um centavo pelo trabalho que o seu Jorge fez cantando essa música por quê? porque não consta que ele estaria cantando a letra que a gente fez consta que ele estava cantando o original em inglês mesmo que não tenha sido isso ele estava cantando a letra de vocês em português mas que barra aí é estranho porque ele aí não sabia não sei não sei coitado eu tenho um amigo meu que uma vez estava no festival em Los Angeles e filmou ele falando ah vou cantar uma música que quem escreveu a letra foi um grupo do Brasil chamado Nenhum de Nós isso em inglês e aí cantou o Astronautos de Mário ou seja ele reconhece que foi a gente que fez a letra mas quando a gente foi falar para ele que tinha que mudar ali nos créditos ele nunca mudou assim nunca mas aí ele entrou na justiça a gente entrou pedindo para ele corrigir daí não corrigiu e a gente ainda perdeu a causa que o juiz falou não tem problema não dar o crédito para quem escreveu tu tá brincando foi mais ou menos isso ah não não me dá isso aí que eu vou botar no meu advogado eu vou botar um é um dinheiro de senhor Jorge e tá cantando até com o Gold Play lá tia tá louco pois é tá famoso homem vamos tomar uns trocos dele tia não não deixa assim ah vamos que barra é águas passadas mas tu viu água do mato e passada falou com ele não ele nunca quis falar com a gente ele só me falou nunca falou com ele eu falei com ele uma vez que ele me ligou porque ele achou que eu ia entrar com uma ação com ele na época eu falei não cara só corrige ele tava na França e tal ele só corrige daí a esposa dele na época até falou o que que tu quer cara tu quer dinheiro eu te dou dois mil dólares mas eu não quero nada eu só quero que corrija entendeu que saia direitinho ali esses dois mil dólares eu vou pegar agora tu não pegou não mas me dá me traz uma procuração eu vou pegar essa procuração vamos levantar esse troco que barra já era causa perdida mas olha só mas eu fico muito feliz por exemplo que o o só pra contrariar gravou no SPC em ritmo de samba e gravou muito bem deu todos os créditos o astronauta o astronauta de mar como é que é o astronauta em pagode sei lá se eu soubesse cantar bem no pagode mas eu cantaria procura aí nos estímulos só pra cantar que bacana é ruim também guri de onde fica o alegre segue o rumo do teu próprio coração vou fazer uma versão do canto alegre com o astronauta de mar que sabe você vai lembrar de mim você vai lembrar de mim eu quero seria não deixa comigo a versão é comigo a versão é contigo você vai lembrar de mim Camila como é que é o rumo espero teu beijo não sinto vergonha Camila Camila como é que começa depois da última noite de festa de pergunte onde fica não fica o alegre segue o rumo do teu próprio coração cruzará na estrada ao ginete e eu me acho claro que de gaita e violão olha aí estamos com a versão aqui Camila do alegre na voz de Tedi Corrê vamos deixar mais doce esse nosso papo aqui que eu quero falar do patrocinador nosso que é a Florestal Alimentos olha o que eu trago aqui a Florestal é conhecida pelas balas e doces mas olha aqui tem a bala tem a bala de café mas deixa eu te mostrar agora eu quero te mostrar que agora a Florestal também agora não é ela tem chocolate olha aqui chocolate é o leite chocolate branco chocolate meio amargo leite é o flocos leite de amendoim depois tem balinha de rapaz tem esses aqui com lascas de bala de café sabe que a bala de café essa aqui é a mais famosa do Brasil esse chocolate da Florestal aqui mostra aqui para ele nós vamos dar agora para ti a Florestal preparou um kit completo eu falei que tu vinha a Florestal mandou o kit disse não manda um kit para o TG tu gosta dessas balas aqui sim vamos provar todas essa aqui é aquela tradicional aquela bala de café famosa 25 anos de sucesso e aqui tem tem aquelas tem esse chocolate tudo na caixa tem tudo olha aqui tem todo o chocolate tem até light não light não como é que é diet tem até diet tu não precisa diet tu é magrão já foi gordo essas balinhas aqui também é conhecida essas balinhas aqui é sem açúcar essas balinhas aqui flop também é muito conhecida só que tu guarda lá guarda lá para nós dar aula para ele está vendo então olha aqui e tu aí que está em casa está com água na boca está vendo essa conversa aqui então faz o seguinte acessa lá no Instagram que vai ter um sorteio de um kit igualzinho esta caixa aqui tu recebeu aqui vou dar para o TG nós vamos fazer o sorteio produto da Florestal tu encontra sabe hoje nos melhores nos melhores mercados ou também no site né Xê anota aí é florestal florestal candias .com.br está aí florestal candias e com o cupom guri20 vai ganhar quanto? 20% de desconto vai esquiva estou bem né no merchan é muito importante né Xê a gente fazer merchan a gente ter apoiadores patrocinadores que é para poder entregar para o nosso público lá né esse conteúdo como se diz né e aí a gente poder trazer artistas assim do 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 naipe do TG que faz mais de um ano faz um ano né Xê que nós estamos nessa conversa de vem não vem vem não vem já marcamos umas quantas vezes mas dá ou não dá o homem está sempre eu tentei te enrolar o máximo que eu consegui mas chegou uma hora que não deu mais viu como é que é o negócio é persistência chama-se isso tu tem que ficar ali ó de tempo em tempo tu manda o artista eu não achava agora o guri desistiu vem cátio vamos fazer tu está falando sério claro que não eu já estava achando que ele estava falando não tem uns artistas que faziam esse negócio se fosse sério tu acha que eu ia te contar é eu acho que não porque outro é muito cara de pau né pois é agora porque o camarada tem uns que ficam sabe baixa esse mês não dá não sei o que lá esse que vem vai dar mas tem uns aí que eu estou vou te falar bem a verdade eu não vou falar quem né mas tem uns aí que eu estou acho que eu sei quem é nada não sabe nada eu estou desistindo porque mas não convida mais eu estou pensando em não convidar mais não vou convidar mais pronto não vou convidar mais acabou mas voltando ao assunto Camila primeiro disco segundo disco astronauta terceiro disco como é que foi o negócio foi sobre o tempo que foi trilha de uma novela teve a participação do Luiz Carlos Borges sim o disco estranho teve a participação do Luiz Carlos Borges porque estranho porque o Borges estava junto botou o nome do estranho o Borges vai vir aqui hein olha o que tu vai falar do Borges que o Borges está vindo aqui semana que vem grande Luiz Carlos Borges e aí ele vai contar isso quero ver se a tua versão é igual a dele como é que foi o negócio o negócio foi que a gente convidou ele para participar do disco ele veio a Porto Alegre ensaiou com a gente ajudou a fazer os arranjos depois ele foi e gravou com a gente no Rio e ele gravou metade do disco que tem a participação do Borges e até a gente levou o Borges para participar da nossa entrevista no Jô Soares na época o nosso disco o Borges é uma figura que muito nos honra e por que que daí só a metade do disco ele gravou a outra metade não não porque o outro a metade era mais pegado um rock diferente que a gente não a gaita dele não fazia parte do arranjo ali sim sim mas foi aí que entrou o João Vicente então foi por causa disso depois que a gente gravou esse disco ele não estava o João Vicente não estava daí a gente falou bom depois nós vamos ter que levar para o show alguém que toque gaita e o Veco que já estava tocando com a gente falou pô conhece um cara e tal e a gente foi até a Santa Rosa porque o Veco tocava com o João Vicente junto com não ele tocava com o Borguete isso ai tá violando isso até ele quer comprar o meu ovecho mas eu não vou vender para ele e aí porque não não é meu e o João Vicente ele tocava não não vou vender o João Vicente tocava faz barato o preço para ele não não vou vender não vou vender o meu ovecho eu não vendo tá louco é? não não quanto? quanto? bom depois dá procuração para eu cobrar o seu Jorge e cobrar lá o outro lá com esse dinheiro eu compro uma ovecho eu mando uma ovecho daí o João Vicente entrou por conta que tinha na gravação do terceiro disco músicas tocadas com gaita isso exatamente e a partir daí deu e foi interessante porque foi assim o João Vicente a gente foi no Musicanto que é o festival em Santa Rosa encontrar o Borges participando do festival tocou com a gente e tal e lá o João Vicente estava e a gente convidou ele para sair tocar com a gente então foi muito interessante porque ele fez um show num dia em três coroas eu acho que foi e o próximo show que ele fez foi no Rock in Rio já no palco no Maracanã imagina um dia em três coroas no Rock in Rio meu Deus daí está com a gente até hoje já usava aquele chapéu dele do Zorro o pior é que ele variou um pouco às vezes mas já faz bastante tempo eu não quero exibir mas o musicanto que tu participou deve ter sido lá o décimo sei lá quando foi em noventa e poucos que tu deve ter participado eu participei noventa e um o cantor livre participou do primeiro musicanto em oitenta e três isso foi em mil seiscentos e oitenta e três em oitenta e três quando foi o Luiz Carlos Bois que fez o primeiro musicanto ele era secretário talvez tu não saiba disso porque eu sou um cara muito letrado viajado viajado já viajei para Santa Rosa para Juiz e aí o seguinte em oitenta e três o Luiz Carlos Bois foi secretário de turismo de cultura lá de Santa Rosa e organizou o primeiro festival latino-americano que foi o musicanto e eu tive a oportunidade junto com o canto livre ter participado primeiro e segundo primeiro cantando uma música sabe de quem? do Luiz de Miranda e do Cleiton Ramil olha só e tu já usava o Odeixo? já já tinha aquele Odeixo em oitenta e um Odeixo é velho acho que não vale muito é velho não vale vale porque é velho vem cá Che falando nisso depois vamos conversar essa tua parceria também com o Cleiton Ramil e com o Cleidir que foi um troço de louco que baita parceria e cara Che falando nisso eu também lembrei falando no Gaiteiro eu me lembrei nenhum de nós teve no Teatro São Pedro fizeram um disco acústico foi lá? fizemos dois lá no Teatro São Pedro fizemos mais de dois até tu vê e o Cleitir Urugânia está sempre lá no Teatro São Pedro também inclusive agora estamos de temporada nova lá para te ver agora o teatro deixa qualquer um fazer show lá é praticamente foi o primeiro acústico de uma banda de rock no Brasil lançado em disco foi o do Nenhum de Nós isso foi em 1994 o acústico porque o baixo era baixo acústico não galera era todo mundo acústico até o violão ao invés de ser um violão plugado como se diz ligado na luz não era tudo microfonado todos os instrumentos eram acústicos que bacana e é uma loucura porque a gente fez um show gravou um show e lançou aquele show em 94 e depois em 2003 que você recebeu isso mesmo aí o segundo aí era DVD também mas faz tempo isso aí também faz também não tem o valor de 37 anos barbaridade mas as versões acústicas no Teatro São Pedro são muito boas as versões que você recebeu o nosso público gosta muito a gente depois voltou algumas vezes não só em formato acústico mas daí a gente comemorou o aniversário tem Camila e a Sornalto que a gente já falou tem o Ao Meu Redor no primeiro acústico não não mas tem uma canção que é estou falando do segundo também não então do terceiro já estou falando do não mas o primeiro tem eu estava falando eu estava falando de hits que vocês ao longo desse período no primeiro tinha Canção da Meia Noite que a gente é uma regravação do Almôndegas olha só quando a meia noite me encontrar junto a você isso aí é Zé Flávio sim e é um disco chamado aqui com Zé Flávio que está junto com o Almôndegas agora nessa comemoração dos 50 anos e essa música foi trilha sonora de uma novela vamos ver se o Guri se lembra Saramandaia mas que estou sabendo eu conheço toda a história tá louco mas é que aí tu compõe as letras tu compõe as músicas as melodias como é que é o negócio junto tudo a maioria das letras foi o que fiz teve um período que a gente fazia tudo junto o primeiro e o segundo disco depois a gente meio que dividiu funções aí eu comecei a escrever mais as letras e algumas músicas mas tem muitas músicas que são Paz e Amor é o que de quem por exemplo essa é uma parceria minha com o Carlos letra não eu fiz a letra e a gente fez junto a música canta o pedacinho chame é essa que tem aqui flores na cabeça flores na cabeça nossos pés descalços nossa vida toda de paz e amor grande sucesso diga ela por exemplo eu fiz com o Veco que a gente lançou no acústico diga ela que me viu me viu sozinho diga que ela sabe onde eu estou diga ela que me viu sozinho tu vê né quantos sucessos são tem muitos graças tem essas aí que eu estava falando eu estava falando Camila Astronauta ao meu redor vou deixar Camila Astronauta sobre o tempo das coisas que eu entendo que são do tem eu caminhava que é do segundo disco aí tem julho de 83 aí já é mais adiante mas aí tem o diga ela que está no acústico ao meu redor que a gente ganhou um prêmio da MTV foi representar o Brasil em Los Angeles com o clipe depois tem Vou Deixar Que Você Se Vá que é aquela que é onde a gaita do João se como é que eu ia dizer assim se se destaca assim né que a introdução é com a gaita é uma música que naquela época ninguém tinha ouvido uma coisa meio parecida com essa né de misturar mais a música gaúcha com rock ficou bem legal depois teve julho amanhã ou depois aí vai teve eu não entendo aí eu me esqueci essa música paz e amor que tu falou é baseada em fatos reais também não essa é uma alucinação não tô brincando mas é uma história poética em relação a esse tipo de casamento que se fazia e se voltou a fazer depois né que é uma coisa ao ar livre a noiva com roupas esvoaçantes brancas assim não exatamente uma opa vestido de noiva né aquela coisa meio hippie né paz e amor e as flores na cabeça simbolizavam essa coisa essa essa estética digamos assim mais conectada com a natureza e eu imaginei uma situação como essa né onde a a menina fugiu pra se casar escondida nesse nesse tipo de ambiente né de conexão com a natureza com despojamento tá de volta isso aí direto né é o gramado aqui na capela não sei o que tudo que é lugar agora eu acho que é só não tem a história dos pés descalços né que as pessoas continuam ainda usando a vestimenta mais normal né o casamento mas essa letra fala disso dessa dessa ideia de abrir mão desses rituais assim mas ali fala tem uma fala de uma ex essa fala é eu já fui seu namorado por isso ela me chamou para que eu fosse testemunha dessa história e tal isso entrou depois ela queria que ele fosse testemunha da história um ex-namorado porque isso é uma coisa é uma coisa bacana porque eles foram namorados não eram mais mas cultivaram uma amizade uma relação muito boa tanto que ela convidou esse ex para ser uma testemunha da história é como eu digo o ex sempre deixa aquele gostinho e quero mais não sei quero mais que se exploda e a música aquela de 83 como é que é o negócio essa o que é ela é autobiográfica é um pouco autobiográfica da da relação que digamos que no momento que eu comecei a namorar a pessoa que eu acabei casando estou casado até hoje inclusive hoje aniversário de casamento quanto tempo está casado eu casei em 91 façam vocês as contas que eu sou péssimo mesmo que tenham feito engenharia 1932 canto pedacinho de quem de 83 do julho de 83 acho que era acho que era julho de 83 eu sempre esqueço do dia mas lembro do mês por aí foi só tu mesmo me fazia cantar assim a capela tenho uma vergonha de fazer isso não mas aqui tem que ser sem vergonha então mas a pegada aqui do matcast no caso é exatamente um bate-papo se a gente começar a botar instrumento e começar a fazer cantoria a gente foge um pouquinho do espírito então aqui a gente vai conversando só lembrando porque aqui as vezes tu fala o título da música a pessoa leva um tempinho pra lembrar tu canta um pedacinho e aí o nego já é que normalmente quando ela vai o cara vai dá uma palhinha e não faz uma capelinha não mas tu me pedindo assim com jeito mas é só uma frasezinha então mas tu me pedindo com jeito eu canto tá certo a música então era tua mas qual é que é New Wave assim o estilo New Wave é que isso é uma coisa dos anos 80 não sei se tu lá no Alegrete tu uruguaiana mas e por que que não diz do Alegrete o Alegrete é um ele ainda me responde eu sei cara mas tá bem vamos continuar a próxima mas tu te lembra do estilo New Wave claro que eram umas roupas ridículas tudo umas cores limão gritante gel no cabelo mas a moda ela vai e ela volta ela vem e ela tá sempre né voltou e foi agora voltou e foi me fala uma coisa aqui foi ali tu conheceu tua patroa então lá pra aqueles lados lá tu usava essas roupas assim ridículo tá bom o dia que eu fui que é da música eu fui com ela num show tinha uma época que teve um circo voador que era um circo mesmo que fazia shows importante e a gente ficava ali onde é o Parque da Harmonia hoje e tinha show do Paralamas e o sucesso e aí eu já vou botar uma roupa bonita pra ir lá encontrar com ela já tava meio de olho e cara aí eu fui fui comprar no acho que foi no canto quente da Renda na época que era uma coisa ou num saco com ecão não me lembro e aí eu fui e comprei uma roupa toda em não não tu não foi não leva jeito porque leva jeito já era mais sofisticado e eu me lembro assim tá aí vamos encontrar tal hora e eu morava no centro eu vou pegar um táxi e e vou encontrar com eles lá e cara quem é que disse que eu conseguia pegar táxi naquela época eu tinha que apontar o dedo assim pra pegar um táxi e o cara acho que olhou pra mim e disse não isso é um palhaço circo não vou e ninguém parava e eu comecei sendo ah tô atrasado tô atrasado e me toquei ali no viaduto a bordo de medeiros pra me encontrar com eles lá no tal do circo aí eu tava com gel no cabelo uma camisa verde limão de tecido sintético que era uma fornalha eu comecei a ficar assado e comecei a passar calor quando eu cheguei lá eu tava com o gel todo escorrido o cabelo horroroso a camisa toda com aquelas pites embaixo eu cheguei um horror então me olhou e ficou até com pena de mim mas gerou a música tu vê me diz uma coisa falando em Paralamas que tu falou no Paralamas tu foi lá pra assistir o show do Paralamas e depois tu chegou a fazer uma parceria com o Habit do Paralamas olha que louco Paralamas é uma banda que a gente tem na nossa história fora as do Rio Grande do Sul que a gente sempre gosta de falar que replicantes e Defala nos receberam muito bem quando a gente começou pro centro do país com a Camila a gente não conhecia ninguém e a banda que primeiro nos recebeu nos deu boas vindas no rock brasileiro foi o Paralamas e desde o início foram os caras geniais e a gente ficou amigo e eu uso óculos e a gente ficou amigo e tal e com o passar do tempo essa amizade foi se fortalecendo e a gente até escreveu canção umas músicas juntos que bacana tá mas aí agora eu ia te fazer aquela pergunta ali Xê tu foi pra China essa história da China quando é que foi? isso foi quando nenhum foi representar a cidade de Porto Alegre numa expo mundial exposição mundial que tem a cada 5 anos estar em uma cidade do mundo já teve em Paris já teve em Londres já teve em Nova Iorque e tal e dessa vez era em Xangai e aí a cidade de Porto Alegre tinha recebido um prêmio de uma gestão como se diz renovável sustentável sustentável muito obrigado e aí eles deram um prêmio pra cidade de Porto Alegre nessa expo então teve o dia de Porto Alegre e aí eles disseram pô traga uns artistas conhecidos aí e tal se fosse o dia de Uruguaiana eu tava lá será? ah não o dia que tiver o dia de Uruguaiana lá na China eu vou aí tu chegou lá em Xangai aí eles não se chamaram como é que foi a história que tu te perdeu lá que eu vi esse jeito falando então eu fui eu fui pra lá depois da banda a banda tinha ido antes eu fiquei pra participar de um programa e tal e acabei depois e aí tá aí cheguei lá no aeroporto e veio um cidadão com um cartaz com meu nome escrito eu disse hello how are you ele fazia assim com a cabeça porque não falava nada de inglês ele falava I don't speak English não falava português não falava espanhol só chinês aí ele fazia assim eu ia atrás dele entrei na van fomos até o hotel sem dar um falar nada e ele me mostrou na época o fax com o endereço do hotel e tal ah é esse mesmo só que não era não era a informação correta outro hotel então quando ele chegou lá eu cheguei na frente do hotel ele tirou as minhas malas assim eu entrei com as malas no hotel quando eu virei pra dar tchau e tal ele já tinha ido embora aí eu entrei no hotel e era um hotel assim que o pessoal também não falava muito bem inglês nem espanhol nem nada eu dei meu passaporte e eles olharam nisso aqui assim tu entendeu ele falou não e quando ela fez assim tu entendeu não você ia chorar aí eu explicava em inglês assim que eles tentavam ali me olhava aí eu falei da expo expo aí eles é a expo e apontaram pra uma mesa tinha um como é que se diz um totem um totem assim uma coisa que era tipo um display um totem da expo tinha uma mesa um panfleto e uma pessoa sentada só que a pessoa que tava sentada tava assim e era chinesa sim eu não ia acordar o cara imagina acorda o cara e eu não sabia o que fazer eu falava pra eles que eu tava com a banda rock and roll Brasil e eu dei os nomes de outros caras Camila Camila eles olhavam Camila imagina isso foi em 2010 eu não tava não tinha sinal de celular não tinha nada como é que eu ia encontrar os caras aí eu fiquei assim desesperado já vou fazer aqui estabelecer domicílio tentar encontrar um emprego e vou morar aqui na China e daqui a pouco eu vi um computador aí eu falei pro cara apontei pra eles se eu podia usar eles não não posso usar I need I need the computer então eu falava o inglês pra ver se eles aí lá pelas tantas um cara fez assim tá tipo vai lá aí eu consegui o computador entrei mexi no computador abriu a tela assim tudo em chinês aí eu você minha memória ali onde é que ficava eu iniciar e tal vi o símbolozinho do navegador entrei e entrei no meu e-mail o tal do gmail cara por uma coincidência absurda e por uma iluminação divina quando eu entrei um dos caras o Dante que trabalha na produção de nós tava online aí eu mandei uma mensagem pra ele na hora ele disse onde é que tu tá ele falou eu tô perdido mas tu já tá em Xangai já e tal e como é que ia dizer pra ele o hotel que eu tava eu não sabia nenhum endereço direito aí eu falei não me mandaram pra esse hotel daí ele foi pesquisando lá com o pessoal da produção uma hora e meia depois apareceu uma van com ele junto pra me buscar pra me resgatar mas nesse período tu imagina o que passa pela cabeça do cara parecia aqueles pesadelos sabe que tu te perde num lugar me perdi na China desse jeito depois a gente claro se encontrou tu vê rapaz barbara e lá vocês tocaram em mandarim tocaram em a gente fez dois shows não tinha não era público o show pra público brasileiro só tinha chinês tinha muitos chineses então e aí a gente tocava nossas músicas aí eu tinha uma intérprete eu falava alguma coisa eu pedia pra ela traduzir a Camila fala disso e eles batiam palmas respeitosamente aí a gente pensou assim poxa vamos tocar uma música que todo mundo conhece e daí eles vão se conectar com a gente aí toca uma música dos Beatles porra aí fechou aí fechou claro eles não conheciam ficaram nos olhando como se a música fosse nossa mas cara os caras não conheciam os Beatles parecia que tava naquele filme que ninguém conhecia é o Yesterday parecia né não existiam os Beatles é porque mas já existiam os Beatles nessa época sim em 2010 mas é que eles tinham passado a tal da revolução cultural que não entrava nada do ocidente pra eles nada eles estavam descobrindo os Beatles naquela época então a gente tocou pra eles não fez diferença nenhuma se eu chego lá então e faço o Help do Alegreti não pergunto onde fica o Alegreti o Alegreti o Alegreti fazer o vocal back and forth xe mas eu não vou ficar cantando aqui na frente do vocalista de nenhum de nós xe mas eu me lembro desse vídeo participou um grande amigo nosso que era o Rui Biriva ele não tava nesse vídeo Rui Biriva grande Rui Rui Biriva olha aí xe Daniel Torres Rui Biriva eu lhe curto e cá xe mas vocês participaram de programa de televisão adoidado né xe sim Faustão quantas vezes meu Deus não foi tantas não até esses dias vocês fizeram o Mion não 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 antes do Faustão sair da Globo lá vocês fizeram aquele do Ding Dong Ding Dong sim com ele foi agora sim por isso que eles foram várias vezes com o Faustão a gente fez Xuxa a gente participou do programa da Xuxa a gente viajou fazendo show com a Xuxa mas para aí tu falou agora de Santa Rosa se for buscar o João Vicente de Santa Rosa na terra da Xuxa ah ele é contemporâneo ele é ele é de São Gabriel ah mas ele estava lá ele estava lá por causa do que? do dos cantos ah entendi participou do musicano entendi São Gabriel São Gabriel terra dos marexais minha mãe era de lá é terra do César Oliveira do do César Oliveira do Rogério Melo do Rogério 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 é de São Gabriel César não era não Rogério é de São Gabriel mas vem cá de banheiro do Gugu já participou também? não não foi ali que a coisa começou a enroscar porque estava na banheira que enroscou? porque os caras queriam que as bandas de rock participassem de uns programas assim né banheira do Gugu seu animal de estimação mas já pensou porque tu não largou o Sadie na banheira do Gugu é bem que ele queria fazer o sushi erótico a água botar pra fora a água ô Sadie tô de sacanagem tem que trazer o Sadie aqui um dia pra ele contar as histórias dele como sommelier de cerveja porque agora é ele é especialista em cerveja especialista até sommelier também né agora né tem mas eu acho que ele é especialista é mais que crédito dele o Sadie é engenharia é engenheiro químico formado ah por isso que ele entende da química da cerveja sim ah ele é de misturar essas panelas é cara a primeira vez que eu ouvi falar em alguém fazer cerveja em casa foi o Sadie que fez na casa dele há 40 anos atrás um panel de pressão da mãe dele tudo em vez de pegar fazer feijão e a gente tomou e era uma cerveja pô bem ruim aí depois ele foi melhorando hein as primeiras eram complicadas chefe me diz uma coisa tem que trazer o Sadie aqui pra conversar sobre isso também e hoje me conta nós tivemos um boom aqui em Porto Alegre principalmente em Porto Alegre sim mais que Porto Alegre na década de 80 foi quando surgiu todas essas feras todas que a gente ouviu e hoje qual é a situação quer dizer em 80 não foi só o boom do rock gaúcho foi o boom do rock brasileiro foi foi que teve lá o Paralamas e todas essa turma não tinha um foco que veio de Brasília que era o Paralamas a capital de São Paulo que era o Ira o Titãs isso mesmo e aí depois nos anos 90 teve um pessoal de Minas que aí era o Skank Pato Fu e depois e qual é a situação hoje do rock perdeu espaço claro perdeu por conta do surgiu o sertaneio surgiu o funk surgiu não sei o que lá o pagode sim e aí o rock e a MPB como se diz deu um pop né deu uma diminuída o pop virou uma outra coisa hoje o pop ele está muito mais ligado ao funk por exemplo e o rock ele perdeu bastante espaço tem hoje um espaço que digamos que é mais alternativo do rock mas quando a gente vê os festivais que sempre tipo o Rock in Rio o Lollapalooza que tem o dia a noite do rock está sempre lotado ou seja tem um público forte do rock mas as bandas no Brasil elas não estão tendo o mesmo espaço só na nossa época se tu pegar o top 100 do Spotify vai ter não tem rock não tem rock rock nacional é um pedacinho é pouco e apesar que tu tem bandas por exemplo a Fresno que é uma banda do pessoal do sul do Rio Grande do Sul o Lucas o Lucas tem que vir aqui o Lucas nós vamos fazer ele vir aqui o Lucas é meu amigo o Lucas é meu amigo tem a Super Combo tem tem uma série de bandas novas o Terno tem uma banda o pessoal lá do Cuiabá que é o Bulgarins que é uma é uma banda de rock que faz sucesso eles tocam até na Europa mas aqui como é que tu ouve nesses festivais mas no rádio não mas no rádio o rádio não toca mais cara se tu parar pra pensar quer dizer ninguém escuta e olhar não se ouve mais o rádio de notícias mas não se ouve muito no rádio o rádio eu acho que apesar de todo essa esse crescimento da internet coisa e tal ainda eu acho que o rádio é o que menos sofre acho que a televisão e o jornal estão sofrendo muito mais o jornal sim a televisão ainda tem força e o rádio notícia também mas é o rádio de notícia não o rádio de música é tem menos mas ainda assim por exemplo surgiu um cara daqui do sul que é o Vitor Clay fazendo bastante sucesso um guri muito batalhador o Armandinho o Vitor Clay tem que vir aqui também meu amigo ele esse aqui eu vou trazer o Lucas e o Vitor Clay nós vamos trazer aqui ele curgou ele curgou falei logo nos dois tu já pensou o dia que sentar aqui não sei querer menosprezar não tem nada a ver mas tu já pensou se o Lucas da Fresno o Vitor Clay o licor é emo ainda é emo é o licor é emo tem uma relação já tentou ser sertanejo virou virou nejo gaúcho nejo mas não deu certo e aí virou voltou pro emo então agora nós vamos trazer o Fresno deixa comigo fica Lucas e Vitor Clay vamos trazer aqui então acho que esses aí são os que estão fazendo um trabalho de rock não sim sim quer dizer o Vitor ele faz um trabalho mais amplo acho que é ele começou mais na praia do Armandinho depois ele entrou mais no pop é mas ele é um guri muito batalhador assim como o Armandinho também começaram tocando em bar tocando em escola tocando na hora do recreio não sei o que eu me lembro e conquistaram o espaço deles pro trabalho mesmo e o Vitor Clay fazendo tocando no recreio ali do colégio Monteiro Lobato tocando no recreio do colégio Monteiro Lobato e o Armandinho no Xalaz e uma galera que batalha muito Armandinho na zona sul ali no Xalaz só tocava direto toda semana não fazia esse negócio de barzinho? não a gente começou já direto como na época da banda já era nesse toro eu toquei algumas vezes com o Sadi o Sadi tocava na noite tanto que a gente acabou ensaiando uma época num bar onde a gente fez o nosso primeiro show que era o bar Bangalô ficava nos altos da Protase e o Sadi tocava lá tocava a bateria e o dono do bar nos deixou ensaiar lá durante um período e um dia ele falou vem cá você está ensaiando aqui demais estão tomando as minhas bebidas quem sabe vocês fazem um show aí a gente começou a gente fez o primeiro show lá o Sadi é colorado o Sadi é colorado e tu é mais colorado que ele não são parelho é que assim mas tu é muito colorado eu sou porque tu participou até no sala não foi? participei um tempo no sala como o comentando quer dizer como um torcedor representante do Inter representante do Inter e eu tenho uma relação muito forte com o Cruzeiro de Porto Alegre que agora está em Cachoeirinha a relação por conta do meu pai que eram chegou a ser conselheiro sócio e tal então logo no começo da banda eu usei muita exposição da banda para falar sobre o Cruzeiro porque os outros quatro da banda também são colorados então a gente pode ter uma divisão assim né eu obviamente que eu não ia usar uma camiseta ou fazer alguma coisa do Tricolor acabei usando quando fiz uma matéria com o Humberto cada um tinha que usar uma camiseta e como eu não sou um cara tá raivoso nem nada ele acabou usando a do Cruzeiro porque ele não quis vestir a do Inter e eu usei a do Grêmio e depois até dele ah porque o Humberto é muito grêmista é muito grêmista é muito grêmista e o o Orguetinho muito grêmista é o Neto muito colorado o Neto é muito colorado é o Saldanha muito colorado o Zé Vitor é muito colorado Zé Vitor colorado e também participou também participou do Saldanha durante um período fazendo a mesma coisa estava com ele lá e como é que foi essa participação no Saldanha falar de futebol tu fala de tudo é que eu digamos assim eu gosto muito de futebol converso muito com um sobrinho meu que chegou a fazer curso da CBF tudo manja e aí às vezes ele me dava umas dicas e tal e eu gostava de pesquisar as coisas na internet eu ia com as estatísticas já usava aqueles troços de mapa de calor e tal aí me avacalhavam muito por causa disso quem quer um mapa de calor a gente usa isso aqui me avacalhavam e eu me dava muito bem com o Vianney que era um cara sensacional nos deixou sim eu fazia com o Vianney todo sábado super sábado de manhã eu comecei fazendo o super sábado que eu faço até hoje já tem lá acho que sete anos que a gente faz todo sábado às dez da manhã eu entro dando um espetáculo sempre falando bobagem e eu já falava bobagem com o Vianney no tempo do Vianney pá, era uma pegação o Vianney era um cara incrível era muito bom porque ele pintava os cabelos fazia aquelas lucradas dele é, mas não tem problema pintar o cabelo claro em seguida pintando os cabelos claro a gente via até de cabelo colorido eu acho sim, já pintei de azul vermelho não, azul não azul não azul não o Vianney tinha um negócio muito legal que todo mundo achava que ele era um cara mal humorado da história que ele era o brigão da história mas o Vianney como um grande jornalista que era quando o programa tava meio paradão que todo mundo tava concordando nas coisas que ia pro intervalo ele falava ó pessoal tá meio chato o negócio a gente aqui tá todo mundo concordando quando voltar eu vou pegar no teu pé eu vou falar tal coisa então ele já avisava que ele sabia que iria brigar com a gente então não era uma briga assim e a gente aceitava a provocação pra dar uma movimentada no programa ele sempre fez isso é um cara que tinha uma visão jornalística assim e do programa de condução do programa que ele fazia isso pra não deixar fazer barriga o programa pra dar um aí ele dava umas caneladas xingava a gente me chamava de chapa branca não sei o que xe falando em esporte já que nós estamos falando de futebol futebol vou falar de esporte aqui ó esporte da sorte é o nosso parceiro agora patrocinador aqui e olha que é um dos maiores sites de apostas do Brasil ele é um dos maiores do Brasil tá chegando agora no Rio Grande tá chegando por agora pelas tuas mãos é também vamos combinar que ele ele escolheu alguns influenciadores aí xe importante aí né e aí pediram então pra gente fazer um trabalho junto e como eles são dos maiores do Brasil e são tão grandes porque de fato eles são agora a bete oficial do Grêmio é mesmo é a bete oficial do Grêmio eles entraram bem né xe e além de tu apostar nos principais esportes do mundo tu te diverte ainda porque tem chance de apostar nos jogos não sei se tu conhece esse processo é bacana xe e tem um cassino lá que é uma montoeira de jogo tem o Spaceman né que o que nós estávamos fazendo esse dia tem o mais famoso é o Spaceman e a mina a mina da sorte aí bacana rapaz tu fica ali é uma agonia as minas não é mina mesmo se tu apertar na mina ela explode então tu vai abrindo os buraquinhos abrindo as casinhas e vai abrindo tu vai ganhando dinheiro a hora que tu apertar na mina explodiu tu perdeu então tu vai apertando dentro do dentro do no esporte da sorte tem os joguinhos é muito legal tu não precisa apostar no futebol não sei o que lá apesar de que tu pode apostar sabe o que o Licurgo aposta é o Licurgo vem cá deixa eu te falar agora deixa eu te entregar aqui ele aposta no BBB rapaz quando vai ter paredão ele aposta no qual vai sair quem vai sair e agora ele apostou 20 pila no Guimê ele acha que pra ganhar o BBB sabe o Guimê? sei ele acha que o Guimê não vai ganhar vai perder os teus 20 pilas eu acho que vai ganhar o alface viu tu tá sabendo ah viu que paro então tu quer te divertir ganhar uns pila aí xe acessa esportesdasorte esportesdasorte.com te cadastra e vai te divertir e ainda ganha uns pila mas que barbaridade olha xe ilustrador da onde veio isso? eu fiz curso de desenho sempre gostei de desenhar cheguei eu já fui ilustrador do Correio do Povo numa época mas Cátia o que que tu não fez aí? pelo amor de Deus quero os caras me chamavam tu dou desenho tu faz assim um desenho de uma pessoa não aí é outra coisa faz também é mesmo? e o é dom ou é técnica isso? eu acho que é um pouco de dom porque eu já desde pequeno eu gostava de desenhar gostava de história em quadrinho gostava de escrever e tal e aí como eu era guri de apartamento eu tinha eu tive um problema de asma quando era muito piar assim as mania que ela não asma mesmo é do pulmão ai entendi não é as mania eu sei o que quer dizer no covid tu sofreu então então mas aí a minha mãe não quero jogar bola não vai periga tu ter um ataque de asma então tu ficava desenhando e aí eu aprendi um pouco a desenhar e uma época eu me candidatei ao ilustrador do Correio do Povo então o pessoal chegava nós vamos fazer uma matéria sobre azar um esporte da sorte o azar aí eu desenhava um gato preto não sei o que eu fazia as ilustrações tu viu mas que baba então tu gosta desse universo de super heróis esse negócio porque eu acabei quadrinho sim sim eu acabei conhecendo muita gente desse desse universo e por exemplo Porto Alegre tem grandes desenhistas e roteiristas que moram aqui e trabalham pro mercado americano ganham em dólar como se diz eu vou te dar uma barbada agora eu nem ia falar nem quero me exibir tá mas vou falar depois o pessoal vai pensar ai o cara tá querendo se exibir não sei o que lá não é por estar na minha presença até porque eu sempre tô nela mas eu vou te dar as vezes não sai não sai do teu corpo até já sai dependendo do trago já sai do corpo de vez em quando a gente sai mas viu xe mas volta o seguinte não posso sair já vai que alguém ocupe o meu corpo tá louco e no tamanho que eu tô é capaz de dois ocupar não não deixa então é o seguinte eu vou dar um negócio aqui eu vou dar um spoiler não spoiler vou dar um spoiler aqui xe nós estamos negociando aí rapaz pra fazer um filme 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 tu já fez filme de grande assim filmão se eu participei de filme já participou de algum filme o gaúcho negro ah é é um filme da xuxa com o gaúcho da fronteira mas isso tá brincando em 1991 meu Deus o que tu fazia nada gente só apareceu cantando ah só fazia cantando mas em novelas essas coisas também vocês já fizeram participação apareciam só mas só cantando como banda mesmo isso e no BBB nunca participou não tá aí a oportunidade fala com o Boninho olha aqui depois tu anota pra eu falar com o Boninho sobre esse assunto olha aqui xe mas daí nós vamos fazer nós estamos em negócio aí estamos em negociação aí eu acho que vai dar vai dar a samba nós vamos fazer um filme a gente tem uma ideia aqui junto com o Fabrício da Artebisa a gente desenvolveu um projeto do Super Bagual que é um super herói que o Gurido Romano vai se transformar num super herói então vai ser um super herói brasileiro gaúcho é um negócio sensacional qual é o super poder do Super Bagual? ah são vários e ele vai eu não vou poder falar ô xe dá um spoiler aí não posso falar ele toma um matematizado e aí ele ganha poderes mas é tudo que é poder ele avua ele avua ele faz assim ele tem muita força 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 tudo vamos misturar tudo ele tem visão ele enxerga vai na praia e bah a melhor parte é essa só quero ver na hora do filme como é que nós vamos fazer essa parte vai ser proibida pra menores eu quero ver essa parte essa parte tem que ter se não tiver essa parte e assim não xe nós vamos trazer até o o não vou falar com o o Gugu o Gustavo Cunha que é um especialista em super herói nosso amigo que ele também vai nos ajudar no roteiro junto com o Fabrício nós vamos fazer esse filme isso aí já tá em negócio já pensou um super herói brasileiro quem sabe a gente vende pra Marvel né como é o nome daquela é pode ser né quem sabe além de ilustrador escritor me conta livro livro quantos livros quatro livros meu Deus do céu é qual é a temática que tu usa não poemas eu tenho dois de poemas é que assim meus poemas eles têm um deles é eu peguei uma temática que era insônia aquela coisa de da noite assim né o universo o ambiente noturno assim que se chama noite ilustrada esse eu escrevi todos os poemas com essa temática principalmente a questão da ilustração porque eu convidei uns amigos que são ilustradores desenhistas de quadrinhos então eu mandava o poema e dizia te passar na cabeça do desenho legal então tinham vários ilustradores muito bons a capa é de um grande ilustrador que mora aqui em Porto Alegre que é o Rafael Buquerque que desenha para um mercado americano e tal e então tem esse o livro mais recente que é o Imersão é feito em parceria com um artista plástico que também é ilustrador então tem umas pinturas dele que ele fez exposição e tal e os contos que eu fiz são inspirados nas pinturas aí esse é um livro de suspense e terror fica cheio e tu utiliza as letras das tuas músicas também nos livros? nos de poesia sim tem é uma poesia né a música é uma poesia já aconteceu até é um poema que eu vou botar uma música de maior vontade ah claro daí funciona também sim sim porque era muito comum nas poesias do Sérgio Nappi que era um grande letrista né meu amigo um cara que eu tenho um carinho e uma saudade até foi meu padrinho de casamento é mesmo? meu e da Silvia Helena meu não só meu da Silvia Helena também Sérgio Nappi e a Loreto e aí o Xê e o Nappi tinha essa coisa de ter os escritos e mandava para vários fazer as as músicas Gerardo no Jardim e assim por diante vários artistas musicavam então as poesias do Sérgio Nappi tem uma parceria com ele tem também? tem e depois ele botava nos livros então tem muita tem muitos livros do Sérgio Nappi que tem tem músicas do Jair Cobb tem música do Teddy deve ter também que bacana isso aí ele tinha ele lançou um disco que era só da obra dele chamado Mala de Garupa acho que que tu sabe deve lembrar e eu gravei com eu e o Duca Lendek a gente gravou uma música para esse disco o Sérgio era nossa que pestou essa música Mala de Garupa eu acho que ele ele fez essa música Mala de Garupa com o Mário Maruana que era um parceiro constante dele parceiro de Desgarrados né? autor de Desgarrados mas vem cá Che nós estamos falando de um monte de coisa nós estamos falando de ilustrador de poesia nós estamos falando tem que falar ainda do palestrante chega mais pertinho aqui que o seu microfone já deu ah sim eu fui me afastando sim não te afasta e o palestrante fala Che do palestrante eu sei que eu já vi tua palestra é sensacional tu continua fazendo já tem uns oito anos que tu faz mais dez anos é por uns dez anos é a experiência lá de São Paulo que faz a tua venda é e tu vende pro Brasil todo Brasil todo é o na verdade a experiência tá em São Paulo mas ela começou daqui em Juí em Juí com o Fabrício Fabrício Ramos que tinha uma empresa lá em Juí F5 F5 me convidou pra eu palestrar com ele e tal e a gente desenvolveu a palestra eu sempre gosto de dar o crédito também que quem me estimulou a fazer palestra foi o Túlio Milman jornalista um grande amigo e o Fabrício tinha F5 e tal e ele vamos trabalhar juntos e eu fui o primeiro palestrante exclusivo que ele trabalhou aí ele saiu de Juí montou uma empresa o F5 veio pra Porto Alegre depois pra São Paulo ele fez a inexperiência e a gente tá trabalhando junto todo esse tempo fazendo palestras pra empresas pra universidades sim eu participei lá com algumas numa época lembra né que a gente fazia junto lá e aí tava lá o Cigano tava o o Denilson o Denilson o Muricy tava essa turma toda a Virna depois começou a entrar um monte de artistas e esportistas né Falcão e tal e aí rapaz e tu é um dos mais antigos mas o que eu quero que tu fale dá uma pincelada do que que tu trata parece que eu acho muito interessante tu trata uma empresa como se fosse uma banda aí tu vai contando o que que representa cada instrumento dentro da empresa é é uma é uma metáfora digamos assim entre a música e o trabalho em equipe a criatividade a liderança que a gente traz também da música mas eu acho bacana que tu fala assim a bateria é que faz dá um exemplo a bateria é que faz dá o ritmo daí se assemelharia a uma empresa ao departamento a fábrica não é como é que é mais um menção a gente fala do baterista pra gente identificar no nosso ambiente de trabalho por exemplo um baterista o baterista é o que trata dentro de uma banda o responsável pelo ritmo e se a gente pensasse que ritmo tem tudo a ver com prazo dentro de uma empresa o baterista é aquela pessoa que se preocupa mais ou assume mais as maiores responsabilidades em relação a prazo a gente conhece muita gente que é assim que é aquela pessoa que tu vai perguntar qualquer coisa pra ela e ela quer saber pra quando é quanto tempo eu tenho pra te entregar isso quanto tempo eu vou ficar envolvido quem fala assim nessas relações de prazo de tempo é uma pessoa que se preocupa com o ritmo que vai ser feito o projeto que vai ser feita a tarefa então a gente vai fazendo isso pra todos os integrantes da banda o baixo não vou te falar tudo agora tá falando em baixo é o teu instrumento eu comecei como baixista tu toca vários instrumentos violão, guitarra baixo, violão e guitarra mas o teu instrumento de palco de origem foi o baixo até hoje tu toca baixo não, hoje o Estevam Camargo que é de São Gabriel e que a gente pra fazer uma dinâmica diferente no show hoje a gente já tá com ele um tempão antes era o Nico Bueno que também era de São Gabriel mas o mercado de São Gabriel tá tomando conta é porque o teu João Vicente ia chamando os amigos que ele também é de São Gabriel então hoje eu toco mais violão tenho feito alguns shows inclusive com o Estevam onde eu só toco violão são espaços menores onde nenhum de nós não entra a banda tem uma estrutura diferente e às vezes pra uma empresa pra uma iniciativa eu faço voz e violão com o Estevam daí tocando guitarra agora tu tá fazendo esse trabalho porque tu não fazia antes não, não fazia mas justamente por isso tinha muita demanda queria trazer eu pedi e tal tem que ser com nenhum mas é um lugar menor com nenhum é pra um espaço maior e tal que nem eu quero ir daí com o Licurgo não, mas a gente não quer o Licurgo que o Licurgo não fala nada não sei o que daí eu pego né Licurgo mas pensa uma barbaridade aí eu digo não, mas ele não fala mas o que ele me atrapalha é impressionante eu não posso levar ele eu levo por conta ele não aparece só pra levar ele é um estrupice porque eu acho que o Humberto Guedes também canta e toca abaixo também né eu fico impressionado tocar abaixo e cantar ao mesmo tempo é meio complicado o violão parece que é mais é mais fácil né tu tá cantando e te acompanhando o baixo tem que estar no ritmo ali tu tá cantando uma coisa e tu tá fazendo o baixo é mais complicado de cantar é mais dissociado do canto quando a gente vai trabalhar a parte rítmica e tu tem que acompanhar por exemplo a levada o ritmo com a bateria que não necessariamente é a melodia e aí é uma tarefa mais complicada eu acho que só mais complicado do que cantar e tocar abaixo seria cantar e tocar gaita de boca por exemplo junto eu acho que eu acho difícil eu acho que seria mais ou flauta também flauta eu não tinha pensado tocar flauta só como um todo eu acho que seria mais saxofone e tal que baita então essa de palestra já falei aqui palestrante agora ilustrador não sei o que tu falou no Túlio Milmo eu me lembrei como o apresentador da TV Com o Café TV Com que era um timaço era sensacional Tata Pimentel Tânia Carvalho era Túlio o Anônimos Gourmet e o Túlio o Davi Coimbra e o Davi Coimbra conviveu com o Davi Coimbra que privilégio é verdade e a gente adorava fazer aquele programa e o Túlio também temos que trazer o Túlio aqui também mais um cada um que eu falo ele lembra já falamos do Túlio já falamos do do Lucas da Freso já falamos do do Calvin Klein lá do não do Calvin Klein não do não Victor Klein Victor Klein vai Calvin Klein e aí o Café TV Com tu participou quanto tempo pô TV Com saudade da TV Com eu fiquei 11 anos fazendo Café TV Com sério porque a gente gravava durante a semana daí a não ser quando eu tava com os compromissos assim não podia mas era sensacional que não tinha pauta ah não tinha pauta não tinha pauta cada um chegava com seus livros pra mostrar e falar e a gente ia falando ah eu trouxe esse livro aí falava aí o Tatá tá falando nesse fim de semana estive em Porto Alegre que barra eu fico lembrando do André Damasceno imitando o Tatá cara uma cultura absurda sensacional falava várias línguas entendia de filosofia que estudou filosofia e era assim os debates eram esses intelectual ele era intelectual pra estragar era eu que tava lá pra falar de música ou de quadrinhos ou não sei o que mas era só pera ali só neguinho e o Roger Lerina depois fez parte a Cláudia Laitano fez parte ah depois na última parte que bacana mas tu já fez coisão sou medido eu tenho um show que eu faço com o Luiz Marenco que é o nome do show é a cidade encontra o campo que é justamente isso aí eu faço a parte urbana trago o repertório urbano o Marenco traz o repertório dele que é mais ligado ao campo estão fazendo isso a gente faz tem mais de 10 anos que a gente faz mas assim com que constância estão fazendo eventualmente agora o Marenco tá envolvido na vida política um bom deputado esse religião agora hein parabéns hein Marenco nós estamos de olho aqui nós estamos torcendo pra ti e que tu fique sempre antenado pras causas da cultura gaúcha não só da música da música nativista como da música urbana também sabendo que tu já tem parceria aí com o Teddy tu deve ter claro né esse carinho pela música gaúcha urbana e nativista que bacana tem que ter representantes né sim e ele é um cara que tá fazendo um belo trabalho tu sabe que é difícil o artista converter o carisma em voto tu viu que não é fácil quantos já tentaram muitos mas é que o Marenco é um cara que ele além de ser uma pessoa com um coração gigante né bom coração tu quer dizer que os outros não tinham coração não não eu quero dizer que isso conta a favor dele é a outra coisa que conta é que ele é um cara assim eu tive oportunidade de ir lá na assembleia e conversar com o pessoal todo mundo de todos os partidos gostam dele entendeu é que ele é um cara que respeita todo mundo respeita todas as correntes e dialoga com todas elas então ele dava uma vantagem nisso entendeu o pessoal que sempre admirou ele como músico tem esse respeito dele como político tu já te aventurou na política já fui várias vezes convidado mas não já foi convidado já mas nunca ter não não me aventurei futuramente talvez quem sabe estamos aí é tu tem conhecimento de várias causas aí era mais uma coisa pra fazer tu que faço pouca coisa é pouca coisa tu que não tem o que fazer praticamente praticamente um vagabundo então sempre um projeto novo pelo jeito tinha uma moça que trabalhava com a gente quando logo eu casei que era a Erlinda que era irmã da Erosilda e a Erlinda ela peraí peraí onde não a Erlinda a Erlinda que era irmã da Erosilda você tinha mais irmão eu me lembro não a Erosilda foi a primeira pessoa que me pegou no colo entrei em casa com a minha mãe a Erosilda tava lá e minha mãe deu até pra ou seja a gente acompanhava a família há muito tempo e a Erlinda trabalhava eu tô ama de leite pelo jeito quase e a Erlinda trabalhava comigo e com a minha esposa e às vezes eu não tava em casa e a minha esposa chegava e aí eu tei dia ela fala passou o dia só tocando violão só no violão fazia uma cara feia assim tipo vagabundo querida e tu o dia inteiro tocando violão claro compondo estudando ensaiando ela já era muito legal dá pra ter não não assim é não 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 tem bastante capacitação eu fora eu fora eu fora dela é mentira fora só se fala no dragão olha aqui o consciente é que fala faca o Galder fala faca trabalho novo do nenhum de nós já que vocês estão parados meio assim sem o tempo fazer trabalho novo viagem viagem muita viagem exporter lá de Brasília esse ano eu vou estar aí que bom esse ano tu não vai eu acho que esse ano a gente não vai faz 26 anos que tem a ExpoChem em Brasília alô pessoal Leda como é o nome dele do Romulo Romulo não vou levar o nenhum esse ano eles já foram 26 vezes não vou levar esse ano tem uma coisa muito legal que a gente não tinha feito ainda que nós vamos fazer agora no final do mês de março que a gente vai tocar num cruzeiro no Costa Firenze que é um barco gigantesco lá que vai ter um motocruise que é um cruzeiro só pra quem é do rock então vai ser várias atrações várias bandas e o Nenhum de nós vai tocar tu vê cara tomou diferente tomar um plaziozinho pra não enjoar e cara eu não enjoio graças a Deus vamos fazer uma turnê por aqui nos barcos daqui a gente vai de Santos e vai até Salvador ah é cruzeiro brasileiro é a gente chega em Salvador a gente faz show com o Biquíni Cavadão na Concha Acústica no Teatro Castro Alves bah que espetáculo cheio e viagem pra fora do Brasil? por enquanto não temos nada a gente andar não é salvo estamos ainda mas vocês já viajaram pra China Estados Unidos não a gente viajava China viajamos aqui Uruguai e Argentina e eu participei de um projeto mas daí só eu como vocalista num festival no Japão aí ela tinha uma banda base daí foi eu o Paulo Ricardo Sandra Tissá o Kiko Zambiank no Japão Ramamatsu e Nagoya de projeto novo tá fazendo show agora de voz e violão em lugares menores que não comporta levar ao nenhum esse projeto é relativamente novo depois da pandemia surgiu novo então tá aí quem quer levar o T.D. Correia quem quer tem lá no meu perfil no Instagram arroba T.D. Correia tem lá os contatos pro show já pode contratar lá direto é o mesmo produtor aí? não daí o produtor nenhum é o Antônio Meira é lá do Inverso continua o Meira é continua o Meira o Meira o lado inverso vai pô e tu tem uma relação a banda é a mesma há 37 anos o produtor é o mesmo vocês não brigam vocês são tudo amiguinhos uns dos outros a gente tem óbvio que existem conflitos né mas a gente sabe procura lidar da melhor maneira né depois de um certo tempo não vai brigar com as pessoas não sei não sei é você velha de vez em quando me vê bom também né com cada coisa que tu faz cada um cada um cada um cada um cada um mas então tá quer dizer então tá então eu acho que deu né falamos de tudo todas as atribuições não tem mais nada pra falar só isso que tu faz olha que bacana poder conhecer o T.D. todas as que a gente conhece o T.D. todo mundo conhece como vocalista da banda nenhum de nós mas todo esse esse trabalho todo é hoje a gente oportunizou pro pessoal de casa aí conhecer um pouco mais de ti né e vai lá te procurar vai lá no Instagram T.D. arroba T.D. é T.H.E. 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 Correia tu não vai querer o T.D. Correia vai ser T.D. 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 com T.H.E. com Y Pobre quando quer se frescar bota esses H no meio esses Y meu pai era T.D. que coincidência eu tenho pouco T.D. eu acho no mundo no Brasil segundo IBGE eu acho que tem 26 T.D. não tô chutando não sério no IBGE entra tu consegue pesquisar mas com a tua grafia com a minha grafia tanto que essa informação é do IBGE até 1989 tinha mais ou menos 20 mil camilas no Brasil aí com o estouro da música passou de 200 mil isso tu consegue ver no IBGE que loucura e T.D. aumentou? não T.D. continua ali com 25 olha vou te falar uma coisa o que tem de Licurgo depois que o Licurgo apareceu mas não de nascimento de apelido tu não tem um lugar que tu vai e vai dizer ah aquele ali é o nosso Licurgo não faz nada não presta pra nada não tem boca pra nada e o apelido dele qual é? Licurgo ô Licurgo vem cá Xê deixa eu falar que eu gosto de falar na frente das pessoas eu não gosto de falar só tô até dizendo esse aqui é um nome que tá em alto em alto de baixo pra cima mas viu Xê tá então fica tranquilo tu tá bem tu tá na boca do público Licurgo prepara lá a caixinha lá de mantimentos lá que daí nós vamos entregar pro T.D. Xê nós vamos encerrar esse assunto aqui eu tô muito feliz de ter o T.D. Finalmente né finalmente depois de um ano de me dando balão agora ele veio não mentira ele disse que não pode vir mesmo fez um trabalho também com Cleiton e Cleidino maravilhoso né Xê vamos assistir agora o Monde também junto então conversei com esse baita artista ícone ícone do rock gaúcho e aí gostou do papo então tu te escreve lá diz que gostei botam lá um flechinho aí gostei se tu tem alguma dica de convidado hoje aqui o T.D. Falamos de convidados aqui falamos do Lucas falamos do Victor Clay falamos do Túlio Milman e aí tu tem alguma dica de convidado também escreve pra nós que a gente vai trazer esses convidados essa segunda temporada do Matiquet está bombando já fez com o Diogo Portugal Júlio Rita estamos fazendo agora tem Lucianinho tem Carla Fachin tem Darley tem Luiz Carlos Borges tem T.D. Correia então estamos com um baita quem não quiser nos assistir visualmente embora eu acho desperdício porque o visual é muito bom mas quem quer só ouvir tem muita gente que fica só escutando o Carlos então aqui Spotify Deezer Amazon Google Apple olha chega a mim quase que me deu câmera na língua então tá eu estou muito feliz do Matiquet de hoje com T.D. Correia um grande abraço tudo é bom skipar